Fala Geeks, aqui é o Metal do canal Geeks em Roça e hoje comigo está o... Rafa E hoje no quadro Os Donos dos Actions, o que a gente trouxe aí pra galera, Rafa? Bom galera, a gente pegou mais um lote aqui de figuras e aí a gente vai estar trazendo pra vocês aí... Soltar uma parte aqui, né? Exatamente, cada dia a gente vai estar soltando um review diferente, beleza? Então, bora pro vídeo Bora pro vídeo? Cadê o Darinho pra chamar a vinheta? Eita, é isso aí É, então vamos lá, chama a nós mesmo, né? Bora pro vídeo Vamos lá Os Donos dos Actions E voltamos galera, trazendo hoje Evil Lean Maligna Revelation Vamos dar uma olhadinha na caixa Aqui o padrão Masterverse Logo Revelation Aqui também a escrita Evil Lean Aqui outra arte, eu acho legal pra caramba Lateral da caixa E outra arte também Foda aqui nas costas da caixa Aqui são as outras figuras da Wave Tá? E vamos tirar da embalagem E voltamos com a Maligna fora da caixa Vamos começar aqui pelos acessórios Aquele cedro mágico dela Aqui não é translúcido É uma pintura prateada Pelo menos aqui na ponta, né? Que segura o cristal, né? Essa bola de cristal aqui Aqui já é uma... Já é o plástico mesmo Que é dessa cor Tem uma bolsinha aqui Com a alça maleável também Vem mais dois pares de mãos extras Põe fechado Mão semi-aberta Mão pra segurar acessório Aqui a cabeça As cabeças ficam legais, hein? Com ela sem o capacete Mostra as suas madeixas brancas Aqui a pintura do rosto Pelo menos assim Em primeiro momento Mas tá bem feita Ok E agora O personagem principal aqui, né? De detalhes Do rosto Detalhes da pintura A roupa Aqui tem um Um borrado aqui Deixa eu ver se é sujinho Não, acho que tá um borrado aqui não Detalhes Essa parte da roupa também Lembra até uma borracha Beleza Vamos ver as articulações Violinho olhando pra cima Pra baixo Vamos ver se gira a 360 Gira Aqui o ombro Levanta Gira também Tem uma articulação no bíceps Esse aí O bolinho tá um pouquinho mais forte, né? Dá pra ver Pelo Bíceps do braço Articulação dupla Cotovelo O antebraço não gira Punho sim Tem aqui outra articulação De Cobrar o punho Deixa esse acessório aqui, né? Que é o Nada mais que o cedro dela Só que uma versão menor Aqui no abdômen tem articulação Joint ball Cintura giro Aqui Perna Estende Vamos ver Pra frente Atrás segura um pouco A roupa dela Tem uma articulação Na coxa Joelho Articulação dupla Aqui gira Na bota Deixa eu ver Não gira Então giro na bota aqui também Tornozelo também gira Também tem os movimentos, né? Flexiona Estende Beleza Vamos colocar aqui Deixa eu ver A bolsinha dela aqui Vamos trocar a cabeça também, né? Opa Não medo de quebrar isso aqui Rapaz Aí Sofrido, hein? Tem que comer Colocar as cabeças aqui Mais ou menos Mais ou menos Não ficou muito boa, não Acho que se for usar aqui Sai rapidinho Aí tudo bem A gente vai trocar a cabeça mesmo, né? Pra deixar exposto Só pra vocês verem aqui Vamos trocar uma Uma mão Cara, esse tá bem firme, hein? Esse aqui Cachorro Colocar esse Cedro maior O bom é que a O plástico aqui da mão É bem macio Então Vou colocar o César de boa aqui Mas essa bolsinha A gente devia ter colocado Sem a Antes de colocar a cabeça, né? Eles vão ver aqui Quando tá medindo Tornozelo até A altura da cabeça Dezessete centímetros Vamos pra nota Bom, essa figura Tá bem legal A pintura aqui Tem umas farinhas e tal Mas são poucas Não são muitas, não A articulação tem bastante É o que não falta aqui Talvez esse lance De trocar a cabeça aqui Que eu achei Um pouco mais difícil Então eu vou dar uma nota Nove Beleza? E aí o que vocês acharam da figura Comenta aí com a gente Se não é inscrito Se inscreva Compartilha o vídeo Que ajuda demais Beleza? Obrigado Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho